Olá e sejam bem-vindos ao canal Lista Top. E no vídeo de hoje vamos falar de 10 restaurantes que você não vai acreditar que existem. Então, vamos começar. Em décimo lugar, Modern Toilet. Esse restaurante em Taiwan possui uma proposta totalmente inusitada. A equipe do restaurante conta com a ideia que surgiu enquanto um dos membros da equipe estava... Você sabe, sentado em uma privada. A decoração, os pratos, os guardanapos, tudo no restaurante é inspirado em banheiros. A ironia é que você tem que se retirar para ir ao verdadeiro banheiro. A ideia fez muito sucesso por lá. Mas e você, o que acha? Em nono lugar, restaurante The Summer Cave, na Itália. Imagina que romântico um jantar à luz de velas em um restaurante construído dentro de uma caverna de calcário à beira-mar. Esse restaurante faz parte do hotel Restaurant Grotta Palazzisci, em Puglia, na Itália. E só funciona no verão, que lá é de maio a outubro. O local protagoniza romances desde 1700, onde a nobreza se reunia em suas refeições. E até hoje deixa os casais babando. Em oitavo lugar, Ita Andercia Restaurant. É de longe um dos restaurantes mais ousados do mundo e um dos mais impressionantes também. O restaurante faz parte do hotel Conrad Maldives, e nele você pode ter a experiência de comer literalmente debaixo d'água. Enquanto você olha peixes grandes, pequenos, arraias, os peixes estão sempre por perto. Pois a equipe os alimenta fazendo com que a visita de quem está dentro do restaurante seja surpreendente. E a experiência é surreal. E aí, topar em ir nesse restaurante? Comente aí embaixo. Em sétimo lugar, restaurante The Redwood Street House, em Auckland, na Nova Zelândia. Pra você que sempre sonhou em ter uma casa na árvore e nunca teve, essa é uma oportunidade de realizar seu sonho de criança. O The Redwood Street House, ao norte de Auckland, Nova Zelândia, é um restaurante construído em volta do tronco de uma árvore, a 10 metros de altura. Além disso, o design e a estrutura do local são impressionantes. Em sexto lugar, Dinner in the Sky. O restaurante Dinner in the Sky, que traduzindo fica jantar no céu, é uma experiência que já é sucesso em mais de 20 países, até mesmo no Brasil. Um quindaste suspende a mesa a mais de 50 metros de altura. E lá em cima tem tudo o que se precisa pra um jantar. A vista de encher os olhos, que com certeza vale muito a pena pra quem não tem medo de altura. Ah, tá engraçadão. É uma experiência incrível que combina gastronomia e adrenalina. E aí, toparia aí? Em quinto lugar, o restaurante Don Lenoir. Traduzindo, Don Lenoir significa no escuro? Isso mesmo, o restaurante é totalmente a cegas. Os clientes ficam o tempo todo vendados, o que, pelo que o próprio estabelecimento diz, é mais que um restaurante. É uma experiência sensorial humana. O objetivo do restaurante é tirar as pessoas de suas ondas de conforto e despertar os outros sentidos, além do paladar. O mais interessante é que lá você é guiado por deficientes visuais. E as refeições servidas também são surpresas. A proposta é um sucesso e já recebeu mais de um milhão de visitas desde 2004. Em quarto lugar, o restaurante Hobart Kitchen, em Hong Kong, na China. A tecnologia chegou pra ficar nesse restaurante chinês. Nele, a comida é cozida e servida por robôs. E acredite, eles não erram seu prato. Quando você senta, um robô se aproxima, estende seu braço metálico e diz, Ele te peça um hello, welcome to the Robot Restaurant. Olá, The Hacker, bem-vindo ao restaurante Robô. Em uma sala, algumas pessoas controlam os robôs e eles trabalham 5 horas sem descanso. E depois de uma carga elétrica de 2 horas, estão prontos para uma nova jornada de serviço. O restaurante já ganhou a fama mundial por curiosos ou amantes de tecnologia. Em terceiro lugar, Snow Restaurant, em Kemi, na Finlândia. Esse restaurante finlandês é localizado no interior do maior castelo de gelo do mundo, o Snow Castle. E é reconstruído anualmente com tudo feito de gelo. As mesas, os bancos, que são cobertos com peles de animais para não congelar as pessoas, né? As paredes e a decoração. A temperatura geralmente é de 5 graus negativos, mas esse frio todo vale a pena, pela incrível experiência. Em segundo lugar, Waterfalls Restaurant, das Filipinas. Comer em um restaurante feito aos pés de uma cachoeira é uma experiência incrível, que os hóspedes do Hotel Vila Escudeiro Resort podem ter. Um restaurante cercado de belezas naturais e uma cachoeira que derrama suas águas no chão do restaurante. Então, enquanto a comida é servida, você pode refrescar seus pés na água da cachoeira. A decoração é rústica, feita com bambus e folhas, o que dá mais um toque especial para o local. Não se trata de uma cachoeira natural, mas a sensação e o visual não deixam nada a desejar. Em primeiro lugar, o restaurante Fei Wen, em Hubei, na China. Localizado na província de Hubei, esse restaurante mostra que mais uma vez os chineses sabem ser ousados e criativos. Comer nesse lugar é uma dose sem fim de adrenalina, pois ele foi esculpido à beira de um penhaço. Esses chineses tem cada ideia, mano. Não, tem que aplaudir, mano. Sério, é muito. Com certeza quem vai ter ideia de criar um restaurante no penhasco. Sendo que a maior parte fica dentro de uma caverna natural e o chão do restaurante fica a centenas de metros de altura, de modo que a vista seja incrível sobre o rio Yangtzi, logo abaixo dele. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e comentar o que você achou do tema apresentado hoje aqui no canal Lista Top. Você iria em algum desses restaurantes citados no vídeo? Então comente aí a sua opinião, a gente gosta de ler seus comentários, hein? E se você tem aqueles amigos que gostam de viajar e conhecer lugares novos, compartilha esse vídeo pra eles. E se você gostou muito desse vídeo e quer receber outros vídeos como esse, basta você clicar no botão inscrever-se aí no YouTube, porque aí você não perde nenhum vídeo novo que for lançado aqui. E por hoje é só, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! Caraca, esse vídeo deu trabalho pra fazer. Foi 28 minutos, só gravando esse vídeo. 28 minutos gravando esse vídeo. Nossa, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho